Mais uma aqui, o programa não para, é acelerado, é uma no outro, é uma informação na outra. Comigo, um homem foi preso em Itabaiana, aqui ó, olho no olho, com 16 quilos de droga e arma de fogo. A operação foi realizada na sexta-feira e com ele estava uma pistola calibre 380, munições e carregadores, dinheiro em espécie, duas balanças de precisão e outros apreteixos, insumos típicos do tráfico. Também foram encontrados inúmeros documentos de registro de veículos que serão objetos de apuração no decorrer do inquérito. Quem vai contar essa história é o Marcos Couto? Fala aí, Léo. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então se recupera as imagens aí que nós colocamos as imagens. Mas é mais uma ação policial que nós estamos relatando para você que está nos acompanhando agora. Como a nossa polícia está trabalhando, como a nossa polícia é eficaz, como a nossa polícia traz resultados no dia a dia de combate. Olha aí, olha essas informações, são essas fotos aí, olha a quantidade de drogas, olha a quantidade de dinheiro, coronel Maurício Yunis. É, o que chama mais atenção é a quantidade de documento, né, Cláudio? Que precisa, lógico, ser investigado pela polícia civil para se verificar se a venda da droga, ela não está sendo colocada em compra de veículos. Ou seja, tentando se legalizar, tornar o dinheiro do tráfico em dinheiro bom, dinheiro que possa ser comercializado com as demais pessoas. Então temos que ter a preocupação porque isso é o crime organizado, que faz com que a droga, a venda de droga, a venda de arma, ela se transforme em algo lucrativo e que se possa adquirir outros bens. A exemplo, possivelmente, dessa quantidade de documentos de veículos encontrados. Então, essa é a importância do trabalho de investigação, um trabalho técnico e sempre lembrar que o combate à droga faz com que outros segmentos ganhem, consequentemente, a violência, aquela simples violência diária que as pessoas acham que não traz efeito, a perda de um celular, proveniente o quê? Da utilização da droga, da compra da droga e desses aparelhos que são vendidos para estimular, infelizmente, a venda da droga em nosso estado.